A Secretaria de Estado da Administração, SEAD, do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer, SEC, anunciou uma nova retificação para o concurso público que tem como objetivo preencher 598 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de nível superior. A classificação dos candidatos será realizada por meio de provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 19 de janeiro de 2025, além de avaliação de títulos.